Você tem noção da pior piada que você já fez? Cara, uma vez foi no... Eu tenho. Não foi no palco. Uma vez, cara, eu tava... O Matheus Ceará me chamou pra ir fazer um evento no shopping. Já fez esses eventos no shopping e tal? Eu adoro. Cara, eu tava bem novo aqui em São Paulo, tava empolgado com tudo. Aí fizemos, cara, aquele show que era lotado na Praça de Alimentação. Sim. Tipo, dava, sei lá, 6 mil pessoas, lembra? Sim, sim. O cara... Isso era lá em Campinas. Lá em Campinas. Sim, fiz lá também, bom. Cara, aí chegou lá, fizemos um show. Eu não sei por que eu fiz isso, eu nunca fiz isso antes, nunca fiz depois. Eu não sei. Tinha lá a moça, a contratante, a mulher contratante. Ela era gente boa, tava conversando com a gente e tal, não sei o quê. Acabou o show. Aí ela falou, gente, vocês preferem comer... Vou pedir uma coisa pra vocês comerem. Vocês querem comer o quê? Alguma coisinha mais leve e tal? Eu falei, pô, não sei quanto você pesa. Cara. Cara. Cara.